A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bateu na minha e na tua Para Jesus poder entrar Responder é o que importa Nunca venho ouvir a sua voz Corra logo para a entrada Não passa o Cristo por nós Esteja a porta fechada É como um soldado alerta Que nós devemos estar Com a porta bem aberta Para Jesus poder entrar Jesus Cristo anda na rua Cansado de bendidade A bater de porta em porta Bateu na minha e na tua Para Jesus poder entrar Responder é o que importa Bateu na minha e na tua Para Jesus poder entrar Responder é o que importa Bateu na minha e na tua Jesus poder entrar Responder é o que importa Amém? 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 Amém Obrigado.